Fala aí pessoal, Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V Hoje a gente tamo com um vídeo aí de novo de... como se a gente fosse um militar, beleza? Eu coloquei essa skin aqui ó, ela tem um símbolo de São Paulo Bom, espero que vocês não liguem né, porque a gente hoje vamos tá fazendo um vídeo um pouco diferente Vamos tá sobrevoando o mapa aqui ó Vamos tá fazendo uns voos de rotina aí garantindo a segurança do... da cidade Vamos tá sobrevoando alguns pontos aí da... da ilha, beleza? É... a gente vamos tá usando esse avião aqui, não é um avião de combate aí Ele não é armado com... mísseis nem nada disso É um avião... mais para esse tipo mesmo Somente para a gente tá... sobrevoando aí né Cuidando aí aos derredores do... da... da ilha aí da cidade Espero que vocês curtam o vídeo Um avião muito bonito E bom, não vamos enrolar muito não né, pro vídeo não ficar muito longo Vamos sobrevoar, se der a gente dá uma passadinha por cima da favela Só pra... pra ver se os barracos vai voar ou não Olha que coisa linda velho Top hein Tamo aqui no aeroporto E vamos lá, vamos... sobrevoar aí Bom, dei um pequeno corte aí só pra carregar a favela aqui no... no mapa E já tamo... tomando assento aqui da aeronave Ó, tem um helicóptero levantando o voo ali agora Olha que lindo por dentro Olha aqui atrás Ah, não dá É, também não tem nada atrás né Bom, vocês reclamam sempre que o áudio fica meio baixo Então hoje eu acabei aumentando ele um pouco, beleza? Espero que não... não atrapalhe muito Não se confie Ó o helicóptero lá Tô taxiando até, ó... A... A pista aí de... Decolar de opção Eu não entendo esses negócios aqui não Não adianta eu ficar falando Ah, taxiou errado, não sei o que Eu não sei não Eu sei que eu vou seguir essa faixa amarela aqui, ó E aí a gente vamos... Levantar a voa aí com a aeronave Torre de comando já liberou nosso... Nosso voo O certo é a gente com a partida ali de trás, né? Vamos daqui, ó Essa aeronave por ser uma aeronave forte A gente já consegue... A gente já consegue... Tá decolando daqui mesmo A gente já consegue... Tá decolando daqui mesmo E subindo Bom, então como eu disse A gente vai sobrevoar e volta em torno da ilha Então vamos lá Finalzinho de tarde agora Se vocês quiserem Mas pra frente eu trago mais Cor do sol ali Mas vai demorar bastante pra se pôr Aqui ao lado a gente tem a cidade toda Bem legal Bom, primeiro então fazer o que eu falei Vamos rodear a cidade aí E... Logo depois nós vamos... Nós vamos sobrevoar aí por alguns pontos da cidade Que da hora Pessoal Lembrando Quem não for inscrito no canal Inscreva-se no canal Esteja clicando no sininho aí, beleza? É... A favela ali, ó A favela já tá logo ali Esteja... Mas como eu tava dizendo Esteja clicando no sininho aí Pra tá recebendo as notificações de vídeos novos no canal É... Também Quem não me segue nas redes sociais aí Estão todas na descrição do vídeo Beleza? Só tá seguindo as redes sociais aí É isso aí Vamos lá Espero que não aconteça nenhum imprevisto aí, né? Meu Deus, sou surtudo pra caramba Se é que eu vou gravar vídeo, acontece um imprevisto Cara, tem bastante lugarzinho Deixa eu tirar um pouco dessa primeira pessoa Ó... Opa Esqueci de recolher o trem de pouso Por isso que o avião tava lento Mas ó... Lembrando, eu tô gripado ainda, beleza? Tô gravando um vídeo atrás do outro aí Enquanto tá... Tô conseguindo, né? Enquanto eu tô conseguindo gravar, eu tô gravando Logo mais, se vocês quiserem ter um lago aí Que eu fiquei sabendo Eu não sei Conto com a ajuda dos inscritos aí do canal Que tem um avião lá embaixo Se vocês quiserem A gente pode começar a procurar esse avião aí Com alguns itens aí que o exército tem Algum submarino Segundo informações aí que eu já recebi Aquele avião ali tem ouro lá dentro Ouro Essas coisas e... Seria legal Nesse lago aqui, ó Parece Não tenho certeza Se vocês quiserem A gente pode tá procurando esse avião de submarino Dentro desse mar aí Esse mar não, né? Esse lago É um lago, né? Agora a gente vai sobrevoar aí Vamos olhando tudo Tinha um avião passando Tinha, né? Olha lá Tá lá na frente Então, lá Avião chique Ó Vamos só administrando aqui A potência Fazer um voo rasante ali O povo da cidade de Zé não tá muito Acostumada com aviões Passar por aqui, né? Por ser mais de interior Quando eles verem assim, fica Tudo louco Não pode passar muito alto Pra não ter problema de Quebrar o vidro aí De alguma loja De alguma coisa, né? Passar sem acelerar Ó, o avião lá Ó Nós também temos que tá ligado O tempo todo em aviões Ali é É... Se eu pegar Ó, o avião em cima Três aviões Essa meta é sobrevoar em torno da ilha No meu tio Suavião não tem nenhuma arma Desarmada Aqui, ó Ali é o forte zancudo Eu não vou passar lá, né? Porque se você passar Eu posso até entrar a pé Aí quando eu pego algum veículo Lá dentro, lá Aí vira um piseiro Tem um avião que vem E fica Tirando o míssil Aí ele já é aqui, ó Então eu vou passar por aqui, ó Porque aí é uma área secreta, né? Mesmo nosso Nosso avião sendo Amigo Eles pedem que se afaste Vamos dar a volta Estão sobrevoando Uma embarcação ali, é isso? É um pier, eu acho Isso é um pier Uma manobra Manobrinha básica aí Com o avião É que eu acho que é o banco Ali, sei lá Uma coisa assim Voando um pouco mais baixo Aqui Ali ao lado Nós já temos a cidade Já estamos dando a volta Na ilha Se eu for por aqui Eu vou pousar o avião O aeroporto fica aqui na frente Deixa eu aumentar o mapa aqui Nossa Tem uma embarcação aqui embaixo E ali na frente Já é o aeroporto Bom, acho que eu vou estar pousando o avião Já desci os Os nossos Trens de pouso E eu vou estar pousando o avião E nós Vamos estar decolando assim que o dia Subir, né? Amanhecer novamente Vem aqui A gente não fazia merda, né? Certo era ser de lá pra cá Mas Não dá aqui mesmo Ah, eu poderia ter descido ali também Tá pega Deu um apagão no avião, hein? Olha o pouso Esquisa ao solo E Tá, cara Precisa de uma mexida dessa Nem foi tão Tão forte assim O pouso Tão forçado Pouso tranquilo Não tá saindo aqui Que eu acho que a gente tá numa mão errada É perigoso ir um avião aqui de frente Então eu vou deixar o avião Nós saímos naquele hangar, ó Vou tá deixando o avião lá E Depois a gente vamos tá Decolando de novo, beleza? Então vamos nessa Galera, olha aqui, ó Já voltamos e o avião acabou de Vim pousando Passou por cima da gente, ó Acho que aqui é a pista de pouso, ó Por esses Negócios aqui Parece que aqui é a pista de pouso Mas a gente vamos decolar aqui mesmo Vamos esperar aquele avião tá saindo E aí o que a gente vai fazer? Ali no Forte Zancur Tem um lugar que sempre tem aviões fazendo treinamento A gente vamos tá fazendo Dando uma passada por lá, beleza? É Vamos pegar nossa aeronave aqui Vamos subir lá Esperar a pista liberar ali pra nós Vamos ver Aqui atrás não tá vindo ninguém Bom pessoal Já temos autorização pra voo Então vamos nessa A gente vai ter que dar a volta ali, ó E Decolar Tem que dar o balão aqui por trás do aeroporto Decolar bem Fazendo o contorno Esse avião precisa de uma aeronave de Não de combate, né Mas preparado pra esse tipo Ela tem bastante vantagens É... Perto dos aviões Maiores, né Pra fazer de certo tipo de manobra Que nem aquela virada que nós deu Já levantou e já E já viramos lá, né Lá atrás Então a nossa aeronave tem essa vantagem Se é um avião daqueles de passageiros Nós não conseguiríamos Então vou rasando de perto daquele barco Os trens de pouso ali Já tinha abaixado Mas acendeu a luz Deixa eu ver É, tá abaixado mesmo Tá erguido, né Vamos ver se vocês dão sorte, né Hoje a gente tá fazendo um Um voo por ali Pelaquela área e Conseguir pegar alguns amigos aí Tá fazendo um voo junto, né Às vezes tem três aviões fazendo voo Vocês viram como nós sobrefoamos rápido ali Todo o mapa Vamos lá Desculpe aí Porque tô muito gripado, velho Bom, nós vamos entrar aqui, ó Ali na frente a gente vai entrar E vamos Ver se encontra alguns Guerreiros fazendo uns treinamentos aí De voo Ó um avião ali, ó O Cass Os aeronaves normalmente Vou tirar da primeira pessoa Os aeronaves nessa parte Normalmente fazem um voo rasante aí Não sei se a gente vamos Conseguir visualizá-los aqui agora, né É, parece que não foi dessa vez Vamos dar uma sobrevoada naquele lago Onde a gente Possivelmente vamos fazer umas Buscas de submarino lá Vamos ver, né E aqui, ó É nesse lago que talvez A gente vamos fazer uns vídeos aqui Caça num avião desaparecido Não sei se nós vamos encontrar Mas nós vamos tentar, né Bom, vamos retornar aí Ao aeroporto Vamos retornar por aqui Pra ver se a gente Vê alguém, né Tô indo um voo Mais baixo Tô indo um voo rasante aqui Se é que nós passamos Já é quieto, né As asas eu acho que bate Bom, pessoal Então o vídeo foi esse Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece Deixar aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza? Então, é isso aí É nóis Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E... Fui! Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Só que hoje não Então é nóis, galera Valeu, falou Fui! 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 Obrigado.